Fala galera do Project Malarky! Hoje eu vou estar mostrando como fazer a conquista Perfect Run, que não é levar dano durante uma fase. Então a gente vai estar jogando aqui no Botanic Attack e o que você vai precisar para fazer essa conquista é o Spread, que é a arma vermelhinha que você pode comprar na loja por 4 moedas. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, a gente não vai se preocupar com os Parrys, você vai ver que eu não vou fazer nenhum, que é aí que normalmente as pessoas erram. A gente só vai continuar a atacar e pular o que está vindo na tela. Aqui na batata depois de 3 ondas você já vai ter matado ela, agora a gente vai mudar para o Spread para a Cebola. A gente deu ali um Super e deu um Spread e depois é só desviar das gotas de água, gotas de chuva. E ela deve morrer facilmente. Para a última Cenoura a gente vai continuar com o Spread e a gente pode dar um Super aqui. O bom do Spread é que ele mata as Cenouras que estão voando e nessa hora que ele tiver dano especial dele, é só correr para um lado e para o outro e você ainda continua atirando. E fazendo isso você vai completar facilmente a fase sem levar nenhum dano. E é isso aí, não é uma conquista muito difícil. Então... Aí está, completamos a fase. Vocês vão ver que eu não levei nenhum dano. Então se vocês gostaram do vídeo podem se inscrever, dar joinha, comentar no que vocês querem ver. Eu vou estar fazendo uma série do Cuphead e completar o Never Alone. Tem alguns outros jogos que a gente vai estar jogando também. Então é isso aí galera, vocês vão ver aqui a posição do Botanic Panic. E... E é isso aí. Tchau, tchau.